Ninguém gosta de sofrer. Quando você anda na rua, o grande marketing utilizado por religiões afrodescendentes, magos, bruxas e também muitas igrejas chamadas evangélicas é o famoso pare de sofrer. Eu trago a pessoa amada em três dias, abro porta de emprego e aí você não sabe se é de uma igreja evangélica ou de outro canto qualquer. Na realidade, as pessoas veem o sofrimento como um castigo de Deus, mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus repreende e disciplina aquela pessoa a qual ele tem carinho, ele tem apreço e ele vê potencial em ajudar. O apóstolo Paulo, que foi uma pessoa que pensa em sofrer, foi o apóstolo Paulo. Ele tinha autoridade para falar e no seu grande tratado teológico, que é a carta dele aos cristãos que estavam em Roma, Paulo então mostra o verdadeiro valor da tribulação. Paulo fala que a tribulação é algo crescente. Ele vai falar em Romanos 5, 3, que a tribulação, que a gente deve ficar feliz quando passarmos por tribulação, porque a tribulação produz paciência, paciência, perseverança, perseverança, esperança, esperança, um coração aprovado. Entenda que as lutas e os sofrimentos não são para te derrubar, mas são para te aproximar de Deus, porque ele vai gerar em você um novo sentimento, você nunca é a mesma pessoa depois de ter passado por uma batalha. Você sempre aprende mais de Deus, você aprende mais sobre você e a gente deve ficar feliz de ter a certeza de que o Senhor está com a gente. Entenda que sofrer não significa castigo de Deus, mas muitas vezes amor, porque ele está lapidando você, porque você pode ser melhor. Senhor, pode lapidar, mas nem tanto. Meu pai me bateu uma vez, me deu uma surra, bateu, 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 eu chorei. Ele falou, você sabe por que papai está te batendo? E eu disse, não. Ele disse, papai está te batendo porque te ama. E eu disse, então não me ama tanto assim, né? Talvez você vai querer dizer a mesma coisa para Deus, mas fica tranquilo. Ele sabe o que está fazendo. Se você está apanhando, é porque você merece.